Olá a todos sejam bem vindos ao nosso canal mais uma vez o Rodolfo esteve na rede BBB e decidiu falar sobre a sua participação no programa e acabou falando aí um tanto de coisa e até algumas surpresas para nós antes de mais nada eu queria pedir a vocês que deixassem o like nesse vídeo se inscrevessem no nosso canal e compartilhem o link da notícia para mais pessoas ficarem ligadas nas novidades do Big Brother Brasil o Rodolfo disse que após ter voltado do paredão com a Carla Dias ele teve um sentimento que a Carla saiu porque o público fez justiça a vez que ele mandou ela para o paredão ele também falou que quer separar o jogo da realidade e que aqui fora quer ser amigo do Ju e da Sara Rodolfo também falou que gosta muito da Juliette e que só votou nela para não jogar voto fora e que ainda não se aproximou do Projota durante o jogo porque ele era uma pessoa extremamente racional e isso poderia prejudicar o jogo dele Rodolfo também falou que a situação do João foi muito chata e que ele é uma pessoa desinformada e que a forma que ele falou com o João foi tudo na brincadeira e que o João levou para um lado que não era o que ele estava levando enfim, ele também acabou pedindo desculpas se magoar alguém agora, falando em Thaís, ele acha que a Thaís é uma pessoa sem opinião ele falou que o Caio é muito gente boa e disse que com certeza serão amigos aqui fora e agradeceu por ter conhecido o Caio dentro do programa ele também esclareceu e disse que até já pensou em ficar com a Sara porém, não queria se envolver lá dentro se não fosse um amor verdadeiro agora, em relação a Juliette, ele disse que nunca pensou em ficar com Juliette Rodolfo também falou que acha que Juliette consegue ser muito racional em algumas coisas mas que um dia pode se perder na personagem no programa ele ficou muito feliz com os resultados alcançados com a sua participação no Big Brother Brasil principalmente da música dele então, vamos lá, vamos lá vamos lá vamos lá